Bom dia, boa tarde, meus amores do canal Cleo Fofoqueiro. Aqui ninguém gosta de fofoca, vocês sabem disso, né? Gente, eu tenho um vídeo aqui exclusivo da Roberta de Miranda que acabou de postar nas suas redes sociais. Vou colar junto com o meu vídeo aqui. Ela muitíssimo, muitíssimo, sabe? Em lágrimas pelo acontecimento aí com Marília Mendonça, gente. Notícia de última hora que Roberta Miranda traz pra nós. Meu povo, pra você que não é inscrito nesse canal Cleo Fofoqueiro, já peço que você se inscreva. Isso, se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente aonde você estiver. E não esquece, meu povo, de deixar aquele super like pra gente aí no dia de hoje. Sexta-feira aí, né? Com essa queda de avião, onde tava junto com Marília Mendonça mais quatro pessoas, ou era quatro pessoas junto com ela. Enfim, foram hospitalizados. E veio agora a Roberta Miranda, gente. Apavorada, entristecida, falar o que ela está falando aqui sobre a nossa querida Marília Mendonça, que estava indo ali pra Caratinga, Minas Gerais. Bom, meu povo, pra você que tá chegando agora, não esquece de deixar aquele super like aí. Isso! Porque quando você faz isso, faz um movimento fortex nas nossas plataformas digitais. Não esquece, meu povo, também de ir lá no canal Histórias com Cleo Loyola. Bora dar umas boas gargalhadas lá, que sempre faço vídeos lá com Rony e Cleo. Meu povo bonito, povo fortex, canal que também eu sou mãe. Meu povo, orem pela equipe da Marília Mendonça, pelo piloto, com piloto. O Estado não é, né? Assim, vai dar tudo bem, tudo bom. Não. Vejam só o que Roberta Miranda acabou de falar nas suas redes sociais. É incrível, galera. Eu tô trabalhando aqui, é um chamando no Instagram, é outro chamando no Zap, às vezes não consigo responder todo mundo, e às vezes o povo fica com raiva de mim ainda. O que posso eu fazer, né? Vejo esse vídeo aqui de Roberta Miranda em lágrimas, aos prantos, chorando aí por causa de Marília Mendonça, né? Triste dia aí pra Maria Mendonça e toda a sua equipe. Não esquece, gente, deixar o like. Bora likear aí. Bora tomar cuidado aí, que tá chegando o final do ano. Infelizmente, muita coisa ruim acontece, mas que vem acontecer mais coisa boa. Já vai deixando o like aí, gente. Se inscreve. Chegando aos 100 mil inscritos aqui no canal Cleo Fofoqueiro. Fala, Roberta Miranda, que eu sou sua fã de primeira categoria. Fala, minha filha. Quando você fala, o Brasil e o mundo inteiro para pra escutar. Lamentável te ver da maneira que eu estou te vendo agora. Mas força, tudo vai sair no comando de Deus. Tudo, tudo, tudo. Vejam só, Roberta Miranda em lágrimas, dando aí a notícia, né? Sobre Marília Mendonça. Beijo pra vocês, gente. Continue em oração. Todos nós estamos precisando bastante. Marília do céu, eu tô vendo aqui. Acabou de ver isso aí, acidente de avião. Marília, eu tô aqui rezando que nada lhe aconteça. Nada, nada, nada. E não vai acontecer, meu amor. Não vai acontecer porque Deus é bom. Porque você é uma pessoa boa. Se Deus quiser, nada vai acontecer. Nossa, que Deus te proteja, querida. Marília do céu, eu tô vendo aqui. Acabou de ver isso aí, acidente de avião. Marília, eu tô aqui rezando que nada lhe aconteça. Nada, nada, nada. E não vai acontecer, meu amor. Não vai acontecer porque Deus é bom. Porque você é uma pessoa boa. Se Deus quiser, nada vai acontecer. Nossa, que Deus te proteja, querida. Marília do céu, eu tô vendo aqui. Acabou de ver isso aí, acidente de avião. Marília, eu tô aqui rezando que nada lhe aconteça. Nada, nada, nada. E não vai acontecer, meu amor. Não vai acontecer porque Deus é bom. Porque você é uma pessoa boa. Se Deus quiser, nada vai acontecer. Nossa, que Deus te proteja, querida.